Olá, sobre esse assunto eu converso agora com a Vanessa Vieira da Silva, que é a gerente de imunização aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Vanessa, obrigada pela entrevista. Eu queria que você falasse um pouco sobre o monitoramento rápido de cobertura que foi realizado aqui no Estado. Então, durante os meses de março e início de abril, nós selecionamos dentro dos municípios que são áreas de recomendação de vacina, faixas de casas próximas das unidades de saúde através de um sorteio e foram entrevistadas então pessoas casa a casa para verificar se essas pessoas tinham ou não a vacina contra a febre amarela. Aqueles que no momento da entrevista não tivessem a vacina foram então vacinados. E como é que está a cobertura aqui no Estado? Nos surpreendeu positivamente, a nossa cobertura está em torno de 75%. O ideal pelo Ministério da Saúde é de 95%, então nós ainda temos uma população, uma faixa de população a buscar, mas a cobertura encontrada foi satisfatória. Eu queria que você mostrasse aqui no mapa para a gente da área de recomendação para a vacina que a gente tem aqui em Santa Catarina, como é que funciona isso? Sim, em Santa Catarina nós temos 162 municípios que são áreas de recomendação de vacina, ou seja, todas as pessoas, crianças, adultos e até 60 anos de idade precisam se vacinar. Toda a parte do litoral de Santa Catarina é uma parte que fica fora dessa área de recomendação. Então, a parte do Planalto Norte, Serra Catarinense, Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste, é toda a área de recomendação de vacina e precisa procurar a unidade de saúde. Vamos deixar bem claro, então, para a população, né? Quem é que deve se preocupar com isso? Quem é que deve buscar a vacina para a febre amarela? Então, dessa área de recomendação de vacina, as crianças recebem uma dose aos nove meses e todas as crianças que não receberam essa dose podem procurar a vacinação nos postos de saúde. A partir de abril, o Ministério da Saúde mudou o calendário de vacinação, então, quem tem apenas uma dose de vacina já é considerado vacinado, até 60 anos de idade. Então, toda a população, até 60 anos de idade, pode procurar a unidade de saúde e se vacinar. Ok, Vanessa, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Tchau!